Fala galera do canal LGA, bora para a fase 3, missão 8 do evento de reputação ataque alienígena, bora lá Desde já, curta e compartilhe e se inscreva galera Essa fase aqui galera, não precisa ser muito rápido, vai devagarzinho para vocês pegarem todas as chavinhas para vocês não caírem do veículo Porque vocês não precisem muito rápido, porque o tempo é bem grande Mas pega uma moto boa, que seja boa de equilíbrio, esse tipo de coisa E essa fase aqui, dá um 340 chavinhas Já peguei as 340 chavinhas, simples demais da conta essa fase Essa aí, completei galera Fácil demais Agora eu vou passar para a próxima gravação galera Fique com Deus, até a próxima Fique com Deus, até a próxima Fique com Deus